Bom dia pessoal, eu andando lá na volta de moto, aí vi isso aqui ó, isso aqui é uma pia daquelas antigas de mármore, bem antiga mesmo, no entanto que o fundo dela é de bronze ó, cobre, não sei, metal ó, acho que é metal, aí ó, ela é daquelas de mármore antiga e tal, tá até quebrada a beirada aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um vasinho pra rosa do deserto, vou caprichar, vou passar uma quita nessa beirada, aproveitar essa beiradinha que tá feita, vou lixar, vou ajeitar aqui, vou ajeitar, aqui tá quebrada, mas esse aqui com cimento ou qualquer outra coisa, uma argamassa, eu dou uma reformadinha, faço igual, tem até um pedacinho já dela aqui ó, Eu quero de ajeitar isso aqui, tiro essa beirada tudinho, vou fazer um vaso quadrado, já tem até o fundo, tá, bem ajeitadinho, isso aqui vai ser um vasinho de rosa do deserto, beleza galera? E é levinho ó, bom que ele é levinho ó, muito levinho, ele é fininho, levinho, já tem até o fundo aqui ó, pra vazar água lá, vai dar cabeceira gente, um vasinho topa a rosa do deserto, né? Falou galera, tchau, obrigado, fiquem com Deus